Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeos e Afins. Então vamos gravar mais um vídeo aí com promoções de plantas que nós já temos lá na loja, que estão bem legais aí, com um descontinho bacana pra vocês que acompanham o nosso trabalho, beleza? Então acompanha o vídeo aí até o final, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal pra sempre receber novidades, beleza? Os links estão todos aqui na descrição do vídeo, é só acessar e garantir as promoções. É só que a promoção do brinde ainda tá valendo, ok? Comprou R$100, ganha um brinde, escolheu a opção de boleto, leva dois brindes a cada R$100. Tem que ser o boleto que tá discriminado dessa maneira, ok? Então entra lá e garante de vocês que tá acabando agora, hein? Dia 28, encerra a promoção dos dois brindes, ok? Dia 28 de fevereiro de 2019 e a gente vai ver a viabilidade de manter ou se vai ser igual, se vai ter alguma alteração, ok? Então, vamos lá, aproveita as promoções, lembrando que estamos gravando hoje aqui, domingo, dia 25 de fevereiro e a promoção vai soar até o dia 28. Então vamos que vamos! Ai que burro, dá zero pra ele! Pessoal, entrando aí em promoção SLC Clarice Costa Essa SLC, esse código SLC Esse S, significa que ela tem sofronites no cruzamento Tá? Pra quem não sabe, era sofronites, eu vou deixar aí na tela pra vocês verem, ó Viram aí? Por isso que ela tem essa coloração tão especial Então SLC Clarice Costa também a 35 reais, tá? Poucas unidades A planta tem esse porte pequeno assim mesmo, beleza? Interessou? Entra aí e garante a sua Mais uma aí pessoal, SLC, é BLC Red Slam Red Slam, entrando em promoção A 45 reais cada uma, planta bem legal também Vocês viram aí na foto o espetáculo Então Red Slam, 45 reais Só tem duas unidades, hein pessoal? Quem tiver interesse, garante lá rapidinho que vai acabar rapidão Olha só o tamanho dessa Catleia aqui, ó Catleia 24, espetacular Só tem quatro unidades, tá? Quatro unidades Quatro unidades estão assim, bem encorpada, tá? Torceira mesmo, ó Com broto Vários brotos aí, ó Dois, três brotos Então, ó 24 saindo aí A 50 reais, tá? A planta grandona Essa é a menor Quem comprar por último vai ficar com essa aqui Essa daqui é a menor planta do lote Mas ainda assim tá bem encorpada, beleza? 50 reais Torceirinha aí BLC 24 Planta aí muito bonita Então aproveite Só tem quatro unidades Mais uma aí Olha só que bonita, hein? Planta encorpada Essa daqui também é a menor do lote Tem seis unidades somente Pra quem tiver interesse A Coral Sunset Planta aí com uma coloração bem bonita E tá entrando aí também em promoção A 45 reais cada uma, tá? Então mais ou menos nesse porte aqui, ó São seis unidades somente Quem tiver interesse corre e garante E aí Comenda